Olá, você que está ligado nas redes sociais e acompanhando o Pau Dálio Online, eu estou aqui na sede do clube Estrela do Pau Dálio, a majestade do carnaval e a gente vai ter uma conversa super interessante falando da história do clube, olha só o Timmaso que está aqui me esperando, olha só eu vou começar com o seu Milton, ele já foi presidente do clube há 14 anos, seu Milton José, me diga aí, como foi a história do clube do senhor sendo presidente, boa noite boa noite a todos os pau dálenses, a todo estrelista que ama o Estrela de coração eu fui presidente do Estrela numa época que isso aqui estava abandonado aí a gente tinha as mulheres do Estrela, que era a dona Lúdice Huberto, a dona Mariogênia, Socorro, Ana Ana, a Ângela Capozoli, a dona Vanda e tantas outras pessoas que faziam parte desse clube e naquele ano, naquele ano, e Teresinha Santana, e naquele ano não houve eleição o que aconteceu, a gente se reuniu aqui no clube e ninguém quis assumir o Estrela porque o Estrela estava numa situação muito difícil, até para desfilar e fazer festa e financeiramente não tinha condições. E eu sei que é as mulheres, as mulheres do Estrela, foi que me deram essa honra de ser presidente do Estrela A força da mulher sempre teve, né? Ah, a mulher, eu até estava lendo um ditado sobre a mulher, que o homem diz cadê a tua mulher? Está onde? Está em casa mas em casa trabalha, né? Então, essas mulheres do Estrela, elas foram fundamentais desde o início do Estrela e ainda hoje continua sendo fundamental no Estrela e nisso acharam bom a gente estar junto, a gente continuou a gente tem figurinista do Estrela, deu maior os nomes Paulo Neves, que foi figurinista do Estrela, filho de Paudalho André Paiva e tantos outros figurinistas e os filhos de Paudalho, que com ele aprenderam vários, Zé Carlos, Tassio, que agora é atual e tantos outros, que a gente hoje não se lembra deles todos mas passaram por essa festa, por essa sede, por esse clube e aprenderam com facilidade o amor que tem com carinho esse clube então eu quero dizer a todos vocês, aos paudalhenses que o Estrela, em todas as dificuldades que ele teve na vida mas nunca deixou de ir para a rua, abriantar o carnaval de Paudalho e alegrar não só o povo do Estrela, como também a população de Paudalho que sempre se alegrou com as orquestras do Estrela, com as fantasias com os nossos estandartes, com o nosso carro de som e a gente começou aqui em Paudalho com o Roberto Souza que era locutor da Rádio Difusora de Limoeiro e ele tinha carro de som e depois veio Milton, depois veio Valério isso que também tudo era de Limoeiro e abriantou o nosso carnaval várias orquestras de frevo trabalharam conosco aqui até bali com o embaluzê a gente fez aquele menino cantou, ovelha cantou no Estrela vários cantores de nome, de renome Leonardo, o irmão de Marcos Sula cantou no Estrela muitas bandas, festas boas festas boas, a gente fez aqui com o embaluzê, Barul da Bossa os The Feveres, os Inclives, os Inclives, Renato os outros nomes inclusive esse ano vai ter a presença no baile de Almir Ruschi mas eu vou pedir licença para o senhor porque eu quero falar agora com Dona Ana porque Dona Ana, o Clube Estrela tem um diferencial das outras cidades porque tem esse desfile de rua das tradicionais e luxuosas fantasias eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essas fantasias o pessoal que está assistindo a gente de outras cidades que não conhece essas luxuosas fantasias que é tradicional aqui em Paudalho eu convido a todas as pessoas das outras cidades que vinham conhecer o nosso carnaval aqui em Paudalho que esse ano vai detonar inclusive tem a Beira Rio o nosso prefeito Marcelo e as fantasias nossas são fantasias lindíssimas esse ano o clube, como sempre, surpreende nós temos o nosso figurinista que é Tárcio Martins uma pessoa que é de Paudalho, um jovem que é muito competente, muito inspirado há 10 anos que ele trabalha conosco e também eu gostaria de ressaltar que o pai dele seu Zé João ele foi um grande baluarte do Estrela que nos ajudou muito financeiramente, entendeu? que nos ajudou também a levantar o nosso clube qual o nome dele? é José João e o fundador realmente do Estrela porque o Estrela teve vários nomes teve Caninha Verde, já vai tarde depois passou a se chamar Clube Estrela que foi a família de... a família Gouveia e o Frasio Campos Gouveia que atualmente é o avô do nosso prefeito Dona Ana, uma felicidade vivenciar tudo isso, não é? é, muito então todos eles deram a sua colaboração e nos ajudaram muito inclusive o prédio foi ele que nos doou entendeu? e nós estamos muito felizes e para a senhora, Dona Ângela está com medo, está com medo não tem problema não fica aqui com a gente para a gente final... por todos os admiradores do Estrela todos os apaixonados do Estrela cada um às vezes ficava de vigília aqui para ninguém levar algum material à noite então foi construído por todos os estrelistas não foi, Ana Maria? então essa área foi doada pela família Gouveia como ela disse esse é o Frasio Campos Gouveia que ainda tem o título dessa sede da área que é dele, né? esse é o filho de Frasio é nome de Frasio também e a gente tem esse orgulho de a gente participar desse grande clube da Mata Norte de Pernambuco que é o Curso Estrela de Pau D'Ale e aqui nesse espaço pode falar como aqui também tem o nosso ex-presidente que foi presidente André Felipe e que nos honra muito naquela época foi presidente dois anos 2013 a 2004 fez um grande carnaval e todos que vieram para cá para assumir essa direção do Clube Estrela vieram com amor com carinho com fé com satisfação para fazer o melhor para a Pau D'Ale não só para o Estrela para a Pau D'Ale eu gostaria de ressaltar que a presidente do clube é minha filha é Paula Francinete que agora ela é pré-candidata para prefeita de Pau D'Ale muito bem certo? e esse estandarte aqui o novo estandarte foi minha doação esse é de 2020 que eu estava vendo mostra aqui esse é o de 2020 e vai ter um novo né seu Muitos José? é ter um novo é esse né é o outro né carnaval só no carnaval queremos registrar a presença do nosso ex-prefeito o pai do prefeito atual pai do deputado estadual Gustavo Gouveia e filho de seu Fraso que foi interventor do nosso município e era estrela de Pau D'Ale estrela de coração então isso aqui é da família é do velho o velho abriu abriu esse espaço para que essa sede fosse construída para que tivesse esse clube estrela do Pau D'Ale que ele amava tanto que ele tinha um carinho para esse clube muito grande então nosso aqui nosso amigo ex-prefeito eu Frasio quer falar alguma coisa falar senhor Frasio a história do estrela é emocionante para todo mundo né é meu pai foi quem construiu estrela né aí meu pai construiu estrela ele tinha uma disputa com Virgínio Corrêa Virgínio Corrêa construiu lenhadores e meu pai construiu estrela e há longos anos né há longos anos essa estrela vive é vivo tem uma história dentro de Pau D'Ale cento e quanto cento e cento e nove anos cento e nove anos de história do clube estrela do Pau D'Ale eu vou terminar finalizar aqui essa reportagem com todo mundo junto aqui porque isso aqui pessoal é a história de Pau D'Ale sendo criada há cento e nove anos que o clube estrela do Pau D'Ale existe é a majestade do carnaval é o clube estrela que vai ter o seu ensaio geral hoje dia três vai ter o seu baile municipal e nos três dias vai ter desfile de carnaval gente parabéns a todos vocês que fazem parte do clube estrela há tantos anos né e parabéns de verdade o estrela é uma família é uma família é tudo unido eles são separados são tudo unidos e quando chega o carnaval aí é que se une mais ainda tudo bem eu mesmo bordei muitos anos para o estrela com todo amor com orgulho tinha aquele prazer de bordar que como as fantasias principais era eu bordava como muitas também já tem fantasia que desfilou no clube no baile Balmasquer foi já tem fantasia que desfilou no Balmasquer aí o que eu tenho a dizer é isso o estrela é do coração eu amo eu tenho orgulho de ser estrela a senhora ama eu amo de coração o estrela meus pais minha família todos meus irmãos desfilaram no estrela inclusive eu desfilei no estrela e tenho muito orgulho tenho muito orgulho de dizer isso sou estrela de coração e aqui é uma família com certeza você já é uma família que você já é estrela agora eu tenho uma coisa para dizer a todos vocês vocês são exemplos do povo de Paudalho parabéns de verdade parabéns e aqui eu finalizo essa reportagem a gente vai acompanhar toda a trajetória do clube estrela todo o ensaio geral durante a nossa programação Paudalho Line vamos juntos curtir esse carnaval até já